O moleque do rap joga, ela chapada de pileque, tá gostando dessa foda Falou, mas que que é isso moleque, eu sou verdadeiro Calma que eu vou te dar um negocinho do seu caranguejo Porque ninguém vai saber o que que é, cê sabe qual é Quer ser minha mulher, pode vir com o MC Pelé Tá ligado o que eu falei, no avim aqui já tem pato Vou jogar no sanduíche o tal do catuperu Ela já ficou querendo, eu assim já dou a erga Tá ligado minha nega, que aqui não vai ter trama Essa é a reação Nem o P.K. supera esse cara P.K. não supera esse cara Caralho mano, ele tá roubando minha onda Que que é isso, nego, me chama de Pelezinho Mas eu sou Maurício, então faça o freestyle Porque eu tô de bobeira Depois de ontem eu não volto na cantareira Porque eu olho a cara do safado Nuba improvisado, nem fumei um baseado Mas já acabou o cigarro Não se liga no meu papo, neguinho que é sem vestígio Só um minuto e vou gravar um bagulho na cabinha Meu amigo, eu tô lembrando como se fosse uma rima Que aprendi de voadora Ela foi lá comprar o sanduíche Mas eu disse, nego, vestígio e aí senhora Me rola Ola não tem ela que é uma rola Que a história gasta Mostra aqui, tem que mostrar o vídeo de frente Ola, 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 ola Olha ela que é rola, tá desenrolando Corre, chamou pra fazer o brinçalho Os menores que tão gastando Ola, ola, rola, rola Tudo que ela pede pros amigos da firma é Ola, rola, rola, rola Vai na arquibancada, pede pra fazer uma ola Ola, rola, 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 rola Mas se você quer rola novinha, então cai de boca Que para com a gente, acabando no beat Que tava no YouTube, disseram sentado O baque com pele, jogando look extra Que também, Hollywood, oh, very good Não para no tempo, o moleque não cansa Tu sabe, jogando comigo, freestyle E eu nunca fazendo, mas mesmo é uma dança, vem Aqui do lado, para cá, tá na cadeira, meu amigo Sem bobeira, eu vou jogar até uma lupa Nego, escuta, filho da puta Tô jogado numa sinuca Tenta com o bode pesado, tu tá aqui Que vai tomar tiro igualzinho na nuca Prau, prau Nos mata, mano